Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Você vai ser a mais bonita da festa, isso eu garanto. Estou me apaixonando. É que essa mulher, ela acaba com a sanidade de qualquer um. Por favor, não me faça rir, Afonso. Não, 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 é sério. Eu vou te apresentar, mas não agora. Eu achei que você estava numa fazenda no interior do país. Não, sabe que não. Eu estou aqui, nessa cidade mesmo. E não sei por que aconteceram essas coisas mais. Aqui não vou me encontrar. Nem o Afonso, nem a mãe dele. Não quero me divertir. Não estou com ânimo. A notícia da morte do Miguel me deixou impressionada. Um vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Assim que eu gosto, que deixe em paz a minha... A sua dama? Claro. Ainda vou ter que investigá-la, mamãe. Por que razão? É bonita? Misteriosa? E na verdade, não pensei que a Doris voltasse a me dirigir a palavra em toda a sua vida, porque a nossa despedida foi bastante turbulenta. Coração Indomável. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais.